E aí, maluco, tu já levou um tombo? Amigo, eu tô falando de que era? De aquela que tu cai e perde o rumo da vida. Tu não sabe se foi o Gasparzinho que passou por você e passou uma rasteira. Não sabe. Pê! Caiu! Tu não sabe. Por que é que tu fica sem graça? Olha pro lado, as pessoas querendo rir, mas não rindo. Então fica aquela coisa sem graça, você não sabe o que fazer. Você sabe que caiu, não sabe como. Alguma coisa te derrubou. Se você já caiu assim, esse vídeo é pra você. Se liga só. Na história de José, conta que José foi jogado no poço pelos seus irmãos. E vendido como escravo. José tinha tudo pra ser um cara bem chato na vida. Ele dizia assim, na vida eu quis pagar isso daí. Então vai ser isso mesmo. Você é escravo, você é um cara ruim. E pra mim acaba ouvindo, você é um cara bem ruim mesmo na vida. Não. José, ele é vendido como escravo. Jogado no poço, vendido como escravo. E no final da história, ele vira o governador do Egito. Meu amigo, governador do Egito. Tá ligado o que é isso? O cara, jogado no poço um dia, não quis ficar onde ele tava, na situação que ele tava. Não aceitou. Seguiu bem na vida e melhorou. O cara virou governador. Sabe, a gente não espera uma queda. Ninguém planeja. Cara, amanhã, em frente ao mercado eu vou cair. Mas vou levar um tombo bonito em frente ao mercado. Não, ninguém planeja isso. O tombo vem, a queda vem. A gente não sabe onde vem. A gente cai. Só que a escolha de ficar ali no lugar da queda é minha e sua. Você pode cair, mas não tem que ficar naquele lugar. Ninguém é uma manga podre. Uma manga, ela madurou demais, caiu, fica no mesmo lugar e ali apodrece. Não, mano, tu não é uma manga que cai e se ninguém tirar vai ficar ali e vai apodrecer. Cair não é uma opção. Cair não é uma escolha. Tipo assim, em algum momento alguma coisa vai dar errado na nossa vida. Não é que a gente planeja. Ai, a minha vida vai ser boa e com 16 anos vai dar tudo errado na minha vida. Vai ser ótimo. Não, ninguém planeja dar errado em algum momento. Todo mundo planeja o que vai dar certo. E uma hora a queda vai chegar, uma coisa ruim vai acontecer, mas você pode até cair, mas a escolha de continuar naquele lugar ali é sua. Você pode até levar uma queda, você pode levar um tombo, mas a escolha de ficar naquele lugar e apodrecer ali é sua. Então, cara, caiu, levanta e segue, mano. Pode estar um monte de gente te olhando, pode estar um monte de gente te zoando com você. Você pode estar se zoando pela sua situação, mas, cara, levanta e vaza. Sai dessa situação. Nata, mas que jeito? Cara, eu não sei. Você pode ser faculdade. Digamos que você está tentando passar num concurso e não consegue. Cara, eu não consigo passar dessa prova. Meu Deus do céu. O cara caiu. Segue o jogo. Vai para outra prova. Estuda. Vai para outra questão. Ah, Nata. O crush me dá atenção. Mano, bola para frente. Esquece essa queda. E vai atrás de outro crush. Não sei. Você coloca isso na sua vida. Ah, o emprego dos meus sonhos não deu certo. Nata, o que eu faço? Cara, é uma quedinha. Não deu certo o emprego. Vamos para outro. Vamos tentar. Você um dia vai conseguir. Então, caiu, teve um problema, teve uma decepção, alguma coisa. Cara, levanta. Tu não é manga. Tu não é manga. Tu não cai no chão e ali apodrece. A escolha é sua. Cair e apodrecer no lugar ou cair e seguir em frente. Sacou? Então, mano, se liga. Tu não é obrigado a ficar morrendo nessa situação. Segue o jogo e vai para a próxima. Tem uma semana linda começando. Então, ó. Vaza. Sai dessa situação e... Vô, gurizão. Vô, gurizona. E é nóis. E boa semana para você e para nós todos aí. Falou. Falou. Isso é o quê? Bye. Tchau. E aí curte. Dá like. Compartilha. Sei lá. Vocês sabem o negócio aí. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.